A tal, boa noite a todos. Vamos começar a nossa sessão de ouvir os orienses. Eu começo por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, aos Srs. Vereadores, aos membros da Assembleia de Freguesia, Sra. Presidente, ao público-presidente, em especial aos dois presidentes das IPSS da Freguesia, ao Sr. Filipe e ao Sr. Gonçalves, à comunicação social, ao chefe de gabinete e adjunto do Sr. Presidente, e à comunicação social. Um cumprimento especial às pessoas que estão em casa, que, em virtude de não termos rede, uma lacuna na Freguesia. A sessão será gravada, segundo as informações que têm, e será transmitida amanhã. Sr. Presidente, deixo-lhe agradeço esta iniciativa da Câmara em ouvir os orienses. É muito importante para nós, que estamos nas Juntas de Freguesia, que a Câmara, neste caso, Sr. Presidente, que traga toda a sua equipa ao terreno, deixando o conforto do escritório, e vir até nós analisar, ver os pedidos que fazemos, as reclamações, e a forma como os protocolos que celebramos estão a ser cumpridos, e as obras que realizaram, que já foram realizadas, e as que estão em projeto, e deixo, portanto, que hoje foi possível visitarmos algumas obras já realizadas, como, por exemplo, a escola aqui no Cercal, o saneamento na Freguesia, a Cercal e Matas, em toda a Freguesia, não toda, mas uma parte, aqui na parte do saneamento, deixo-me que faça um agradecimento da forma como o acabamento do piso foi realizado. Portanto, é comum ver, noutras Freguesias e outras obras de saneamento, só a bola que é aberta, tiveram a iniciativa de fazer toda, o esfalto em toda a rua, portanto, no nosso entender, foi uma boa iniciativa, e é possível ver, por exemplo, o centro aqui do Cercal, com um acabamento considero bonito. visitarmos também os passeios, já realizados, a segunda fase, a rede de água nos Matas, as empresas dos Matos, que já foi possível fazer também neste mandato, obras em curso, como a escola nas Matas, a escola do pisão nas Matas, a rua do Barreiro, que também está em curso, possível ver os novos projetos e iniciativas que iremos ter, como os passeios no Labardiu, os passeios no Casal Menino, no centro das Matas, inclusive a conclusão da ligação da rua do pisão, entre... visitámos a Associação do Labardiu, que necessita também de um melhoramento, e tivemos a oportunidade de reunir com a Senhora Presidente, que mostrou a disponibilidade da Associação em colaborar, o luteamento nas Matas, que não está concluído, onde o ringue faz falta, e também esperamos que seja uma realidade, mas, Sr. Presidente, não só estas obras que visitámos, são precisas, portanto, há mais na freguesia que precisamos. Eu dou, por exemplo, portanto, não foi possível ir aos lugares todos da freguesia, temos os valos, lindaga, solheira, formigal, entre outros, para algumas ruas a serem melhoradas. E aí, através do protocolo da rede viária, a Junta está cá para colaborar. Uma ligação, por exemplo, que a Junta também tem a intenção de fazer, e que espero ter o apoio da Câmara, que é a ligação da Campina com o Teiro das Gameiras. Portanto, neste momento é possível fazer essa ligação, melhorar, que daqui a algum tempo iremos lançar também essa obra. Deixo aqui um agradecimento também, uma forma como este mandato tem sido cumprido, e logo de início, portanto, o aumento da verba dos protocolos. Portanto, e com esse aumento, portanto, tem sido possível para a Junta, porque esta Junta, dentro desta União, não tem sido, ou não é fácil gerir por meios, recursos próprios não existem, temos que procurar, e é com o apoio da Câmara, e foi com esses protocolos, por exemplo, que foi possível fazer, em parte, a freguesia, portanto, uma limpeza nos caminhos vicinais que já há anos que não eram feitos. Portanto, neste momento há uma parte da freguesia que tem os caminhos vicinais limpos. Para o ano iremos fazer outra parte, porque a verba, se calhar será uma boa, é a Câmara pensar no aumento do protocolo. Sr. Presidente, estamos com dois anos de mandato, falhei-lhe aqui em obras que fizemos, obras que temos de realizar, e obras que... mas não foi só obras, portanto, lembro aqui também o apoio social que deu, e que irá contribuir ainda às IPSS no apoio às carrinhas, que também foi importante. A possibilidade que tivemos hoje em saber que vamos ter mais uma carrinha para os transportes escolares, melhorar a rede de transportes escolares às nossas escolas. Ou seja, estamos com dois anos, mas estes dois anos ainda muita coisa está por fazer, portanto. E eu espero que, e o Executivo da Junta espera que continuara a ter o apoio da Câmara, em especial do Sr. Presidente, porque foi para isso que fomos eleitos, e é para isso que o povo nos espera, que nós olhamos para as necessidades deles. E deixo que não me quero alongar muito, porque estão aqui para ouvir o Sr. Presidente, esclarecer algumas dúvidas que tenho, mas sobretudo que já deu provas, e eu sou testemunho disso, que é o homem certo, tem dado provas como seja o homem certo para estar à frente da Câmara. Portanto, deixo aqui um muito obrigado, e da minha parte, um agradecimento por nos ter acompanhado hoje, o dia na freguesia, e muitos dias, outros dias, virão para a freguesia. Portanto, passo-lhe a palavra e... Muito bem. Então, boa noite a todos, também, e começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, e nele também o restante Executivo, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, e também os restantes elementos da Assembleia que aqui se encontram, os Srs. Vereadores, Comunicação Social, e claro, todos aqueles que aqui estão, e que vieram tirar um bocadinho do aconchego do lar para estar aqui connosco numa noite fria, mas que espero que seja esclarecedora. Esta é a 12ª edição do Ouvir Orem os Orienses, fica só a faltar uma, que é a União de Freguesias de Rio de Coros e Casal dos Bernardos, e todas elas têm sido esclarecedoras, têm sido muito participadas, e eu fico satisfeito também aqui, termos aqui uma plateia boa para esclarecer algumas dúvidas que possam existir. Estas reuniões constam de três áreas diferentes, digamos assim. Uma primeira, que é quando chegamos logo aqui de manhã e temos uma reunião com a Junta de Freguesia, neste caso com a União de Freguesias, o Executivo, onde nos são mostrados aquilo que já foi feito, feito um balanço destes primeiros dois anos e também perspectivar um pouco daquilo que ainda se pode vir a fazer nestes dois anos que faltam. Depois uma segunda fase, que é a fase de visitar a freguesia, visitar algumas coisas que já foram feitas e já foi possível fazer nestes dois anos e também algumas ambições que o Executivo de Ajuda tem e que ainda poderá ser possível de fazer nestes dois anos de mandato que restam. Tivemos também a oportunidade de passar em duas empresas, tivemos também na IPSS, nas Matas, na Associação do Lavradio, e por isso penso que, de uma forma geral, demos uma vista pela freguesia e que deu para ver mais ou menos, ter uma ideia do estado atual da mesma. Como o Sr. Presidente da Ajuda disse, e bem, não podemos ir a todo lado, porque num dia só é impossível que isso aconteça, mas parece-me que o principal foi visto e isso, obviamente, deixa-nos satisfeitos, porque é importante para nós também irmos ao terreno visitar e ver aquilo que há para fazer e continua a ser muito. E depois, a terceira fase, a terceira desta iniciativa, que é esta que estamos aqui, que é onde nós, de uma forma aberta, explanamos aquilo que já foi feito, aquilo que pensamos ainda vir a fazer e depois, obviamente, dar a palavra a todos aqueles que queiram usar da mesma para nos questionar, para nos criticar, para dizer o que poderemos fazer melhor no futuro, porque, obviamente, ninguém faz tudo bem, há muitas coisas a melhorar e é por isso que contamos também com a vossa opinião, que é sempre muito importante. Mas, antes de passar a palavra a todos vocês, ou quem quiser usar da palavra, deixem-me também fazer aqui uma pequena retrospectiva do que foram estes dois anos de mandato aqui na União de Freguesias. E eu recordo que nesta União de Freguesias já foi possível fazer aqui alguns investimentos que vinham sendo adiados ano após ano. E começo por vos referir a requalificação da escola aqui no Cercal. Eu já ouvia falar nesta requalificação há anos, que ela não tinha condições e que precisava de ser requalificada. E foi, efetivamente, uma das nossas primeiras obras que lançámos, porque eu conhecia também a escola, porque já a tinha visitado diversas vezes, e sabia bem que a mesma não tinha as melhores condições para que as nossas crianças pudessem usufruir dela como merecem. E, por isso, esse foi um dos primeiros investimentos que fizemos, e a escola está arranjada, parece-me que vem, com boas condições, e todos estão de parabéns, e todos aqueles que a utilizam, tenho a certeza que o fazem hoje muito melhor do que o faziam no passado. Também a Escola das Matas, hoje que estivemos lá, está em curso uma intervenção no valor de cerca de 30 mil euros, para uma primeira fase. estava previsto ser uma intervenção mais global, mas não foi possível porque pensávamos, nós, eu próprio também, não sabia que a escola estava com as deficiências que tinha, nomeadamente, a nível de cobertura. E, por isso, foi necessário avançar mais rapidamente com essa fase. Ela está, neste momento, em execução, e depois pensamos numa segunda fase, porque vimos que realmente continuam a existir algumas deficiências, nomeadamente nos vidros, que não estão devidamente calafetados, no piso, no espaço exterior, continuam a existir ali algumas deficiências de alguns equipamentos que faltam, e que queremos rapidamente, rapidamente também solucionar. E, portanto, será uma segunda fase que pensamos lançar logo que tenhamos o procedimento concluído. Depois, foi possível também aqui no Cercal, e também nas Matas, proceder aqui à obra do saneamento. Também uma obra desejada, uma obra importante, e que foi possível de fazer, e que, também é bom dizê-lo, que além do valor inicial, e eu recordo que o valor inicial deste procedimento, e incluía também, não só Cercal, Matas e Espito, à volta de um milhão de euros, sensivelmente, foi possível também, só aqui no Cercal, e quase só aqui no Cercal, investir aqui mais, cerca de mais 100 mil euros, nem trabalhos que não estavam previstos, e que foi necessário executar, porque nos pareceu que eram importantes fazer, e como o Sr. Presidente Juntos já aqui disse também, mesmo a questão do asfaltamento, e, portanto, foi também um investimento que nós entendemos que devíamos fazer, e fizemos, porque nos pareceu também importante de realizar. O abastecimento de água aos Matos, eu também tive a oportunidade, ainda antes, até antes da campanha eleitoral, de passar por ali, também era uma situação que eu desconhecia, na altura levantámos o problema na Câmara Municipal, e o executivo anterior, não deu o seguimento que, na nossa opinião, devia ter dado, e foi também uma das nossas prioridades, e hoje, também podemos dizer, estivemos também lá hoje, que há ali seis empresas, que não tinham água canalizada, e hoje já têm, e por isso também foi também um dos nossos compromissos que foi cumprido. A Rua do Barreiro era também, nas Matas, uma ambição muito antiga, uma estada que está em péssimo estado, que houve diversas queixas, e tem havido diversas queixas, não foi possível fazer mais cedo, mas, felizmente, ela está em execução, e pensamos que, se o tempo assim o permitir, que até ao final do ano, ela poderá ficar concluída, e é uma rua com muito movimento, porque tem casas, de um lado e do outro, é talvez nos locais mais, com mais habitação, na freguesia das Matas, no lugar das Matas, naquela zona, e por isso, está neste momento em obra, e pensamos, como vos disse, até ao final do ano, que possa estar concluído. Depois, também foi possível fazer aqui, concluir aqui no cercal, os passeios, como sabem, tinha havido uma primeira fase dos passeios, e faltava a segunda. Nós entendemos que, e tendo em consideração que se estava a intervir na área do saneamento, na área das estradas, que fazia todo o sentido, e também na área da remodelação das computas de água, onde as rupturas eram constantes, que fazia sentido fazer o estudo de uma vez, porque se não, se não o fizéssemos agora nesta fase, teríamos que depois, mais tarde, vir a partir aquilo que estávamos a acabar de fazer. E foi por isso que também fizemos um esforço para, de uma vez por todas, terminarmos toda esta fase, incluindo aqui este cruzamento ali para o Valtacão, que também era um cruzamento problemático e que também foi possível de resolver, e portanto, parece-me que isso também foi importante fazermos de uma vez por todas, porque era, efetivamente, uma necessidade. Depois, aqui o Presidente Júlio também já falou na questão das IPSS, nós lançámos um procedimento no valor de 300 mil euros para todas as IPSS do Conselho que quisessem concorrer a este apoio. Houve 20 para a aquisição de viaturas. Todos nós, e nós que também tínhamos identificado como um dos problemas grandes que existia nas IPSS era a falta de viaturas em bom estado para poderem melhor exercer a sua atividade e foi por isso que, e não podendo chegar a todo lado ao mesmo tempo e como participar a totalidade porque era impossível fazer e basta ver que houve 20 associações que aderiram a este programa. Houve duas aqui na União de Freguesias, uma aqui no Cercal e uma das Matas que aderiram e, portanto, uma delas, o Cercal, já tem a sua viatura que já foi apresentada e que já está ao serviço e a das Matas também está, estão a trabalhar para que possa vir a ser uma realidade no futuro próximo. E, por isso, acho que também aqui foi uma boa ajuda para as duas IPSS e para que elas possam melhor exercer a sua atividade. Também foi aqui falado de uma nova viatura que vai vir aqui para a União de Freguesias. O município irá à próxima reunião de câmara, espero eu, pelo menos, ele não passou por mim, mas espero que durante o dia da manhã isso possa acontecer para que possamos adquirir duas viaturas, uma para aqui e uma para a Espite, para substituir umas viaturas que já aqui estiveram no passado e que deixaram de trabalhar por força da idade e por isso também fizemos esse esforço e essas viaturas serão quando estiverem adquiridas, pensamos que no início do próximo ano, de Janeiro, o mais tardar de Fevereiro, estarão aqui nas freguesias para poderem ajudar também a melhorar o transporte dos alunos para as escolas e depois também para ficarem à disposição das associações da Junta de Freguesia para efetuar os transportes que se entendam. E por isso estas foram algumas das intervenções que já foi possível realizar aqui nestes dois anos de mandato e temos mais algumas conforme aqui disse o Sr. Presidente, sobre os passeios no Lavardio, a requalificação do edifício da Junta de Freguesia das Matas que também efetivamente necessita de ser intervencionado porque não tem tido intervenção nos últimos anos e está realmente a precisar o alargamento da Ponte dos Matos onde há bocado falei nas empresas que não tinham água mas que também têm um acesso difícil no entroncamento com a estrada com a estrada municipal porque a ponte é estreita e não permite fazer ali bem a curva e há ali carros que por vezes têm dificuldades também identificámos essa situação embora esta ponte e é bom que se diga é uma ponte que não é só nossa é a nossa e da Câmara de Leiria portanto vamos ter que falar com a Câmara de Leiria saber se eles estarão disponíveis para também compartilhar nesta intervenção que nos parece importante falou-se também aqui no ringue das Matas como também e não se falou aqui mas houve ali um espaço de cedência do lutamento entre a escola e o Lara um local que está ali meio não está devidamente tratado tem lá uns ecopontos e que nós gostaríamos também de o tratar melhor porque aquele sítio aquele local naquele sítio central nas Matas merece ali outro tipo de apresentação e também isso vamos procurar pelo menos estudar para ver se depois será possível de fazer rapidamente ou não tivemos na Associação de Lavradio onde também nos foi manifestado a preocupação de requalificação de algumas situações que ali existem um local que hoje é o principal ponto de encontro das pessoas do Lavradio e por isso parece-nos também importante que ele possa ser requalificado como também tivemos e como já disse na IPSS das Matas que teve que apresentou uma candidatura num aviso comunitário na área da eficiência energética e que teve uma compartilha e que terá uma compartilha de 85% de um valor elegível e portanto falta aqui uma componente nacional e a IPSS mostrou-se e disse-nos que gostaria que o município também pudesse ajudar a compartilhar com a parte restante e porque nos parece que é uma obra importante é uma obra que também já vem desde o que foi detectada a necessidade dela no início da sua construção que nos poderíamos também associar e poderíamos também ajudar a pagar a componente nacional não a totalidade como é óbvio a IPSS também terá que ter alguns meios disponíveis para isso mas parece-nos que faz sentido nós podermos também colaborar e obviamente que estaremos disponíveis para isso logo que o contrato esteja assinado depois de uma forma mais geral e antes de vos passar a palavra dizer-vos o seguinte hoje o município desde que nós chegamos à Câmara aumentámos em cerca de 43% em média os apoios às freguesias as freguesias hoje têm mais dinheiro disponível para poder melhor fazer aquilo que está nas suas competências o senhor presidente já aqui falou na questão da limpeza dos caminhos vicinais e portanto só para terem uma ideia nós aqui nas matas um protocolo que existia no valor de 34 mil euros portanto a junta de freguesia a união de freguesias recebia do município 34 mil euros e hoje recebe 59 mil euros neste caso foi um aumento de 71% em relação àquilo que existia no mandato anterior pensamos que foi um aumento significativo e assim é possível a junta melhor exercer a sua função e melhor prestar um serviço melhor aos munícipes às vezes em coisas mínimas mas que até aqui não havia condições de fazer e agora felizmente fruto deste protocolo que tem com o município o pode fazer da melhor forma dizer-vos que também lançámos e penso que todos sabem um programa de apoio à natalidade que tem sido um sucesso hoje todos os casais que tenham filhos e que morem no nosso concelho há pelo menos um ano terão direito a um apoio que pode variar entre os 500 e os 800 euros anuais durante 3 anos aqui na União de Freguesias das Matas eu tenho aqui a informação de que já foram deferidos 17 pedidos nestes 2 anos e por isso parece-me que é um apoio importante para as pessoas que têm filhos e que têm despesas como todos sabemos grandes no início e portanto durante 3 anos temos este apoio que é transversal a todo o concelho nós no concelho já deferimos cerca de 300 pedidos de apoio mas aqui nas Matas são 17 que estão deferidos e alguns já com pagamentos efetuados também foi possível e também transversal a todo o concelho adotar as escolas de equipamentos de novos equipamentos nomeadamente equipamentos informáticos hoje todas as salas de aula do concelho de todas as escolas do concelho todas as salas de aula têm um computador isso não acontecia no passado hoje acontece só acontecia no passado nas escolas nos centros escolares nas escolas maiores nas escolas mais pequenas como aqui no Cercal e como nas Matas não existia esse tipo de equipamentos hoje todas as salas de aula estão equipadas com o computador e todas as escolas estão equipadas com o quadro interativo que também é importante para a aprendizagem hoje das nossas crianças depois foi também possível aumentar o número de ecopontos na freguesia sabemos bem que no Ninho da Águia ainda está em falta mas sabemos disso e queremos também no futuro lá colocar um logo que haja condições para isso iremos procurar colocar esse ecoponto que está em falta também no Ninho da Águia temos investido também nas limpezas de Matos porque é um problema que temos e o nosso conselho é um conselho com muita com mesmo muita vegetação com muitos espaços verdes e por isso é necessário todo o cuidado é pouco temos investido por ano cerca de 200 mil euros na limpeza de Matos e também aqui com certeza também já foi possível de fazê-lo em alguns locais porque é também uma preocupação grande que temos com a problemática dos incêndios florestais e por isso estamos também atentos a essa situação tal como também e também nesta área ainda na área da floresta um problema novo que surgiu recentemente mas que é um problema que temos que encarar que é o problema das vespas asiáticas nós temos exterminado muitos ninhos já há mais de 200 ninhos que exterminamos no nosso conselho e não tenho aqui elementos aqui na União de Fregueses mas com certeza que também já foram 4 ou 5 que foram também aqui exterminados então é um processo que já nos obrigou a reforçar a verba distrita a esta a esta rúbrica porque não estava prevista inicialmente mas efetivamente é uma praga que existe e nós estamos preocupados com ela e queremos também resolvê-la para terminar dizer-vos que as empresas também têm sido uma nossa preocupação temos vindo a dar alguns incentivos em termos de baixa da derrama hoje a derrama do nosso conselho é das mais baixas da nossa região já baixou por 3 vezes durante este mandato e por isso acho que é um bom incentivo para que possamos ter cada vez mais empresas do nosso conselho também criámos um espaço empresa hoje as empresas os empresários se tiverem alguma dúvida ainda hoje o empresário nos perguntava algumas questões relacionadas com apoios comunitários o que nós dizemos é que dirijam-se ao espaço empresa que temos a funcionar na Câmara Municipal que lá prestam todas as informações que serão necessárias para o efeito e por isso também me parece aqui que nesta área e além de outras situações que estão também a decorrer mas que também temos tido aqui algum trabalho e antes de passar a palavra por dizer o seguinte temos também tido aqui algum temos tido uma preocupação muito grande com a situação financeira do município a situação financeira do município e o valor da dívida que o município tem tem vindo a baixar há alguns anos a esta parte e procuramos também continuar e o que vos posso dizer é que nestes dois anos de mandato pensamos que iremos reduzir o valor da dívida do município em cerca de 5 milhões de euros não obstante este volume de investimento que já foi feito e só para ter uma ideia nós nestes dois anos de investimento já investimos tanto como o anterior investiu em três e portanto isto para ter uma ideia e mesmo assim foi possível de reduzir este valor da dívida e foi possível também pela primeira vez nos últimos 15 anos que o município pudesse apresentar um resultado líquido positivo na ordem dos 700 mil euros é por isso que este esforço que temos vindo a fazer tem ajudado a que haja mais dinheiro disponível para fazer outro tipo de investimentos que no passado não foram possíveis de fazer e pronto era mais ou menos isto que eu tinha para vos comunicar e para vos dar a conhecer neste início de conversa passando esta nossa apresentação iríamos passar a palavra para quem o desejar pedindo apenas pedindo apenas que quando fizerem a pergunta que se possam identificar antes de fazer a pergunta e a metodologia que temos utilizado nos outros encontros é que três perguntas nós respondemos depois mais três e assim sucessivamente e portanto só queria acrescentar aqui a minha intervenção e pegando nas palavras do senhor presidente em relação à natalidade lembrar que também a junta tem um apoio a natalidade portanto que já vem de aos quatro anos já vem do passado nós junta damos 250 euros por criança que nasce na preguesia assim como damos oferecemos 50 euros em manuais em material escolar para cada criança que seja matriculada tenha matrícula na escola na preguesia portanto só acrescentar estes apoios também por iniciativa da junta Ok então se faz favor tem que levar o micro tem que levar se faz favor Boa noite Alexandre e na Oliveira eu as minhas questões vão centrar-se em dois três temas primeiro eu queria portanto tento acompanhar as notícias do município e tomei conhecimento através dos jornais da aplicação de uma taxa ao turismo queria saber de uma taxa relativamente ao turismo que será aplicada essencialmente em Fátima e portanto gostaria de saber que valores estão envolvidos e portanto se existe alguma intenção da redução dos impostos aplicados aos munícipes depois uma outra questão que para mim é muito importante tem a ver com a parte ambiental e a reciclagem uma observação e isto é uma constatação junto aos portanto aos pontos de aos ai do lixo ecopontos não é os ecopontos é mesmo os escondentores do lixo portanto aquilo que nós verificamos e eu moro na ponta do cercal aquilo que eu constato é que só tenho mesmo a dos resíduos urbanos não temos ecopontos e portanto nós numa altura em que o ambiente portanto é existe uma necessidade permanente de reciclagem que gostaria de saber qual é que é a solução do município também uma outra questão que já tinha sido abordada junto do presidente da junta de frexia ainda antes da sua eleição nestas últimas autárquicas portanto aquilo que foi perguntado seria a possibilidade de existir um posto de recolha portanto da correspondência registada não tendo de se deslocar ao olival o que na minha opinião não faz sentido nenhum portanto são as três questões ainda terei mais a seguir Muito obrigado Mais algum munícipe que quer fazer mais perguntas nesta fase? Ora boa noite a todos só aqui uma questão também Rafael Gonçalves residente aqui no Sertal só colocar aqui uma questão referente ao serimento portanto já aqui foi falado na questão é a seguinte para quando é que está prevista a ligação dos ramais de saneamento às casas individuais às empresas que assistem os ramais prontos junto às mesmas é só Ok obrigado mais alguma questão nesta primeira fase boa noite boa noite Guilhermino Ferreira Guilhermino Ferreira Guilhermino Ferreira ok vi pronto quando foi agora o lançamento do PDM vi que houve uma boa tirada sobre a parte da construção principalmente no Ningiagia vi que houve ali uma uma falta de cálculo porque há muito já tive várias pessoas que me perguntaram se havia espaço para a construção e vi no PDM que havia muita falta para a construção acrescentaram a zona verde sim por um lado é bom mas por outro lado estão a pôr as pessoas fora da aldeia há pessoas que querem vir para as aldeias e estão a ser mandadas para fora da aldeia porque estão a tirar as zonas de construção Ok obrigado obrigado então começando pela dona Alexandra Oliveira que coloca três questões Alexandra 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 Oliveira três questões uma que tem a ver com a taxa turística dizer-lhe que na última reunião de câmara nós ou melhor começar ao contrário essa questão está ultrapassada está ultrapassada porque nós efetivamente tínhamos inicialmente pensado avançar com a taxa turística no nosso concelho mas tendo em consideração que o governo decidiu transferir para todos os municípios 7,5% do IVA cobrado em cada município entendemos que esse valor substitui a taxa turística e que não há necessidade de cobrar essa taxa porque os 7,5% quem deixa digamos esses 7,5% são as pessoas que já vêm a Fátima a Fátima e ao Conselho e portanto entendemos que não se justificava continuar com esse projeto e portanto como o dinheiro digamos assim vai vir através do orçamento de Estado não se justificava voltar com a questão da taxa turística e portanto essa situação está ultrapassada depois fala na reciclagem é um assunto muito importante e atual como deve calcular e nós somos muito sensíveis a isso nós já colocámos no nosso Conselho cerca de 80 novos ecopontos agora não podemos ter um ecoponto à porta de cada pessoa como deve calcular e como disse aqui no Cercal no Cercal não na União de Freguesias foram colocados alguns dois se não me engano e sabemos e eu tenho essa situação identificada no Ninho da Águia também é necessário porque não existe lá nem sequer existe e por isso o que nós costumamos dizer às pessoas é que temos que todos fazer um esforço procurar os ecopontos sabendo-se que não os podemos ter obviamente à nossa porta porque é impossível ter à porta de cada um agora como está a falar nisso também dizer-lhe o seguinte é uma situação que me desagrada muito a mim e penso que a todos vós quando continuamos a ver consecutivamente e diariamente os chamados monos à beira das estradas sejam os colchões sejam os móveis sejam os frigoríficos seja o que for o município tem um serviço gratuito basta ligar para um número do município que nós marcamos o dia e a hora que recolhemos esses monos à porta das pessoas e por isso é um apelo que eu mais uma vez aqui deixo para que não façam isso se tiverem alguma situação algum mono em casa que queiram que se queiram desfazer dele liguem para o município que nós os nossos serviços dizem no tal dia às tantas horas nós passamos por aí para o recolher e nós próprios os encaminhamos para os ecocentros ou da Gondemaria ou de Fátima e por isso é um apelo que eu aqui deixo porque me parece que todos nós temos essa obrigação de passar esta mensagem porque todos nós queremos um conselho mais limpo do que aquele que temos tido e isso é um apelo que eu aqui deixo em relação aos correios como sabe não sei se depois o Sr. Presidente quer falar sobre isso não é uma competência nossa mas eu depois deixava também aqui para o Sr. Presidente se ele quiser também esclarecer ou acrescentar alguma coisa em relação a isto depois em relação ao Rafael Gonçalves já o pode fazer desde quinta-feira passada desde quinta-feira passada já podem pedir a ligação e ligarem-se ao saneamento está disponível e portanto quando quiser pode tratar dos papéis pode junto aqui da junta de freguesia porque isso está já disponível para fazer sabemos que as obras tinham sido concluídas há mais tempo mas não tinha sido possível ainda fazer mas hoje já pode ser ser feito o Guilhermino Ferreira fala-nos aqui do PDM o PDM é um processo complicado sempre foi porque não depende só de nós o PDM é um processo que depende de 42 entidades externas à nossa e por muito que nós queiramos ter mais locais urbanos mais locais de construção por vezes essas entidades que gerem eu falo da REN falo da REN falo do ICNF falo da DRAP falo de uma série de entidades elas não nos deixam que esses terrenos que são vossos possam passar urbanos eu sei que aqui nas matas houve houve aqui algumas dificuldades porque porque houve eu sei disso mesmo mas deixem-vos dizer o seguinte nós recebemos neste âmbito cerca de 800 reclamações no Conselho 800 reclamações no Conselho foram todas analisadas uma a uma e nós iremos ter iremos ter não iremos propor porque como vos disse há muitas coisas que não dependem de nós iremos propor que dessas 800 quase metade sejam consideradas como válidas e aqui também deixemos também dizer que aqui a União de Freguesias fez também um trabalho importante nesta área apresentou muitas reclamações de terrenos que não são da Junta mas que na opinião da Junta deveriam ter sido considerados como urbanos e não foram ou seja substituiu-se às pessoas que ou por desconhecimento ou por porque não quiseram fazer reclamações a Junta de Freguesia fê-lo e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia sabe porque já já teve comigo que algumas não todas mas muitas das reclamações que a Junta de Freguesia apresentou foram consideradas como para nós como válidas e portanto iremos propor às tais entidades que possam considerar como válidas essas reclamações que foram apresentadas e por isso o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós município nós executivo reconhecemos que muitas das pessoas que reclamaram tinham razão e por isso propusemos que elas fossem consideradas e portanto não lhe posso dizer muito mais do que isto mas sabemos da preocupação e também sabemos e quero que vocês todos também saibam que é sempre um processo difícil é sempre um processo complicado e que nós tivemos uma preocupação grande de procurar acelerá-lo o mais rápido possível neste momento em 308 conselhos do nosso país eu não sei se há 20 não sei se haverá 20 que estejam num estado tão avançado de revisão de PDM como nós porque todos têm que fazer este processo todos têm que fazer este processo e nós felizmente estamos já numa fase final e pensamos que no início do próximo ano durante o primeiro trimestre do próximo ano possamos ter finalmente um PDM eficaz um novo PDM que pode não ser do agrado de todos acredito que não mas que será um PDM melhor do que aquilo que temos hoje em relação aos Correios portanto eu queria dar lembrar ou acrescentar que esse serviço não depende da Junta embora embora a Junta portanto tenha na sede um serviço de Correios portanto se despacham para o Olival ou se despacham neste caso para as Matas nós só entregámos aquilo que nos é possível na vez de ir para o Olival ir para as Matas mas portanto a proposta seria no sentido de deixarem por exemplo aqui na caixa de Correio aqui da Junta de Correio ou ser aqui em Correio é que não faz sentido termos fazer tantos quilómetros pois mas isso não não me parece que seja possível porque portanto tem que ser se fazer assinar a entrega agora é possível portanto se nós soubermos e aí temos umas funcionárias na Junta que costumam fazer costumam portanto que têm essa à vontade portanto de trazer o Correio para aqui se nós soubermos por exemplo a senhora se disser que tem uma carta no Correio nas Matas é possível trazer uma para o Sercal é lateral e entrega aqui no Sercal Sim mas acaba por não ser funcionado porque nós podemos não saber mas não podemos receber uma carta das finanças que não saiba portanto não a consegue antecipar não não podemos Ok mais mais perguntas só chegar agora portanto falamos a pouco da situação portanto eu sou contabilista certificada de profissão e portanto uma das situações que eu verifico é que a freguesia de portanto Matas ou a união de freguesia de Matas e Sercal é uma das freguesias que tem menor implantação de empresas portanto tem daí até ter algumas bonificações ou portanto benefícios em termos fiscais e a minha pergunta é no sentido de saber se existe da parte da Câmara alguma proposta alguma alguma forma de implementar ou algumas alguns apoios portanto eu própria tenho portanto sou trabalhador independente e poderia beneficiar ou ver alguma hipótese não só para mim não estou a pensar só em mim mas portanto haver uma implementação uma implantação das empresas aqui na freguesia mais mais questões boa noite a todos muito senhor presidente da Câmara e da Junta ontem a minha preocupação tem a ver eu sei mas diga-me só o nome porque eu sei que é o seu nome foi Jesus Ferreira natural das matas e residente na Crenci agora também a minha preocupação teve com o parque sendo um local com muitas visitas tanto do conselho como fora do conselho eu posso falar e milhares de pessoas durante a época balneária se era possível e o que é que era preciso fazer para legalizar aquilo prefigo estava a ter aquilo legalizado e isso fosse possível e quando o alcaturamento daquele acesso foi ao parque era só isso que eu queria falar obrigado obrigado mais alguma questão nesta fase não ah desculpa sim Rafael sim Rafael Gonçalves só aqui mais uma questão tendo em conta que não há aqui assim muitas para já tem a ver com a estrada municipal a 505 que já foi equivalada hoje que é o principal que atravessa aqui o surcal primeiro para dar os parabéns pela hora que realmente foi efectuada sendo o utilizador da via várias vezes ao dia também fico satisfeito que o piso efetivamente veio beneficiar ali as pessoas que o utilizam mas também verifico que há ali uma situação que me parece a mim menos bem ou não sei conforme aquilo sucedeu refirmo aquelas sarjetas que estão colocadas ainda dentro da própria via o que tem originado alguns despistes penso que há algum de semente já de algumas pessoas e tendo em conta que a profundidade de algumas pode-se rondar a volta de quase 10 cm de profundidade o que causa ali umas situações um bocado desconfortáveis para quem utiliza para as pessoas que conhecem já se desviam dessas sarjetas o que também vem dificultar as outras pessoas que circulam em sentido contrário e podem causar aquela situação mais gravosa questiono se havia alguma resolução ou está em curso a resolução deste problema e para quando se for possível obrigado Obrigado então começando na Dona Alexandrina Oliveira que fala aqui numa área que nos é muito cara que é o empreendedorismo nós temos vindo a dizer e desde o início que um conselho que o nosso conselho precisa de gente precisa de mais gente e para termos mais gente temos que ter mais empresas e para termos mais empresas temos que ter locais para elas se instalarem e essa tem sido uma nossa preocupação é por isso que em Orem na zona industrial já conseguimos já alienamos oito lotes de terreno onde se prevê instalar oito novas empresas que nos permite dizer que poderemos pensar a curto prazo curto e médio prazo um, dois anos que 500 novos postos de trabalho ali se irão instalar tal como em Cacharias na zona industrial de Cacharias fizemos um protocolo com a Júnia de Fresia e Durqueira porque tem um terreno confinante com com Cacharias no sentido de permitir a expansão da área industrial porque também ali há muitos pedidos há muita gente à procura de novos lotes como também no norte do concelho na Freixiana ainda antes de ir para aqui estivemos a tratar desse processo onde pensamos finalmente adquirir terrenos para podermos também ter ali uma zona industrial devidamente infraestruturada porque como disse o nosso concelho precisa de gente mas não é só a parte sul também é a parte norte que precisa de gente e para ter gente é preciso fixar pessoas e para fixar pessoas tem que haver emprego e por isso temos tido essa preocupação como também aqui nesta zona dos matos onde estão ali sediadas algumas empresas será possível no futuro que exista ali uma zona de ampliação a nível de empresas porque entendemos que é uma zona que também já está ali devidamente constitucionada em termos empresariais e que pode também podem também vir ali a nascer mais empresas e por isso essa é a nossa função enquanto município além disso é aquilo que eu já aqui falei a questão da derrama portanto é o único imposto que é pago diretamente à Câmara e que é a receita da Câmara e é em que nós podemos efetivamente mexer nós quando chegámos a taxa da derrama era 1.20 hoje será a partir do próximo ano 1.05 e as empresas até 150 mil euros de faturação não pagam de rama são certamente as taxas ou das taxas mais competitivas da nossa região e eu sei do que falo porque quando nós aprovamos isto em sede da reunião de Câmara vem lá a comparação com todos os municípios aqui à nossa volta e isso é efetivamente um benefício grande que as empresas têm mas deixa-me também dizer-lhe o seguinte nós nós temos as taxas máximas que podemos aplicar não só na derrama como no IMI e nós temos taxas muito abaixo da média nacional e muito abaixo da nossa média só para ter uma ideia o município de Iorei neste momento abdica de uma receita de cerca de mais de 3 milhões de euros por não aplicar as taxas máximas quer de IMI quer de MT quer de derrama de MT não de derrama e de IMI o que significa que nós estamos a aplicar desse valor em prol das populações porque se nós tivéssemos as taxas máximas que podíamos aplicar como outros municípios aplicam e que bem ao lado de Leiria aplica uma taxa máxima de IMI que nós não aplicamos nós estamos a aplicar em prol dos munícipes do nosso conselho mais de 3 milhões de euros de benefício para todos porque essa era uma receita que podia ser nossa mas nós entendemos que e com base naquilo que eu disse no início que precisamos de mais pessoas a viver mais pessoas a morar no nosso conselho e é uma forma que nós temos de incentivar a que essas pessoas possam morar no nosso conselho tal como a questão da natalidade é também um pouco nesse sentido para ver se conseguimos trazer mais casais para morar no nosso conselho porque pode acontecer e já aconteceu porque eu sei que já aconteceu pessoas que podem estar em dúvida em morar ou em Orem ou na batalha por exemplo que é aqui um conselho aqui ao lado e as pessoas se calhar em Orem podemos morar em Orem porque para nós é igual porque trabalhamos aqui perto e em Orem podemos ter aqui um benefício de pelo menos 1500 euros em 3 anos para ajudar nas despesas do nosso filho e por isso isto são fatores que por vezes diferenciam a opção que as pessoas têm de morar ou não num conselho de Orem ou num conselho de Mítro e portanto é aqui que nós podemos atuar e é aqui que nós procuramos atuar porque nos parece que é importante o senhor Fernando fala-nos aqui do Parque do Rato o senhor Fernando brevemente será contactado pelo seu vice-presidente para uma reunião na Câmara Municipal eu próprio elaborei uma 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 informação interna de que era necessário regularizarmos aquela situação porque todos nós sabemos que milhares de pessoas ali passam no verão essencialmente no verão e que todos nós devemos estar o mais seguros possível de alguma situação que possa acontecer e portanto o senhor Fernando desde já lhe ligo já hoje falámos nisso que o senhor vice-presidente já falou com o presidente da junta de freguesia sobre o assunto e que brevemente será marcada uma reunião a três portanto o senhor Fernando o senhor vice-presidente e o senhor presidente da junta de freguesia para procurarem iniciar o processo para de uma vez por todas regularizarem aquela situação é uma situação que nos preocupa me preocupa a mim pessoalmente e portanto está em curso e muito em breve será contactado nesse sentido senhor Rafael na estrada do municipal 505 é uma situação que está identificada porque também hoje curiosamente quando estava a sair da câmara de manhã para vir para aqui houve um senhor que me falou no assunto que não foi o primeiro que não foi o primeiro mas dizer-vos que a obra ainda não tem a recepção provisória efetuada e que terá que ser regularizada rapidamente porque é efetivamente um perigo que ali está e já me tinham falado nisso mas hoje aqui estive no local é que me apercebi do problema aqui existente e portanto penso que será pelo menos iremos procurar junto da empresa resolver o problema porque as caixas as sarjetas têm que ser subidas como é óbvio e portanto para evitar aquilo que disse bem que tem acontecido e que nos preocupa a todos na curva na curva ok ok muito bem mais questões olha o Gonçalo já sei o que é que o Gonçalo me vem por falar mas eu não respondo mas digo ora boa noite Sr. Gonçalo Ferreira aqui na qualidade de pai e presidente da instituição também porque vou fazer algumas questões que se relacionam entre elas uma das quais vou começar como pai acho que falta aqui algo mais no edifício da junta que não era inicialmente se calhar projetado para ser aquilo que é hoje que é a parte do ATL e a cooperação dos tempos livres e a parte do jardim de infância no piso superior e que falta aquilo que é necessário em todos os jardins de infância que é um acesso exterior onde se possa realmente praticar as atividades que as crianças gostam de fazer praticar o ar livre brincadeiras onde nós neste momento temos o parque limitado o único parque vedado é o parque que tem os corregas e os baloices mas queríamos um pouco mais nós achamos agora como presidente é claro da instituição nós estamos sempre disponíveis para oferecer aquilo que nós conseguirmos para utilizar utilizam o campo o ringue desportivo mas mais uma vez é um equipamento é um piso é cimento e é só um piso de cimento não é mais nada o que acaba por limitar um pouco tanto a produtividade nas crianças como as brincadeiras como aquilo que realmente as crianças pediam fazer ou que deviam fazer no espaço exterior neste caso nos jardins de infância essa é uma das primeiras questões que já foi falado em colocar-se uma cobertura em mudar-se um bocado a estrutura entretanto tem passado os tempos e acabou por também já se falou aqui entre os pais também fazer algum projeto entretanto também já se nos pediu a nós ao centro esportivo algum espaço para poder para poder ceder para aumentar um pouco ali aquela zona pronto era de todo era de todo de bom grado para todos os pais terem ali um espaço que fosse muito mais agradável e que não fosse aquilo que é que início começou mal e depois remediou-se com o pior que com as pedras colocou-se pedra na zona pronto e as crianças acabaram por utilizar as pedras como arma de remesso mas isto é normal e natural nas crianças mas era um espaço que tem de ser preparado e se calhar pode ser um pouco pequeno mas é suficiente o espaço que está ali se for todo bem aproveitado para o espaço infantil neste caso essa era a primeira questão em jeito de pronto de questão se há oportunidade para para algo mais eu sei que há porque também esquecem-me de dar os parabéns porque acho que é dar os parabéns a todo o efetivo do município pelo trabalho que tem feito acho que está visível a todos desde as estradas desde as escolas desde tudo nota-se que há obra e que há um investimento e uma preocupação em em ajudar a população seja através das IPSS seja diretamente seja pronto sempre foi sempre foi desde desde que é o que efetivo é o é tem o mandato agora este efetivo nota-se que há uma uma constante preocupação e melhoramentos bastante bastante superiores àquilo que eram outra das questões que vai também um pouco de encontro àquilo que estava a falar era a nossa nós como centro esportivo valorizamos a prática a prática do futebol não é uma uma intenção nova nós em 89 em 1989 quando iniciámos a construção da ali da nossa da nossa sede era projetado e foi projetado um pavilhão genoa-desportivo para o local na altura não foi dado seguimento entretanto optou-se por fazer aquilo que é hoje a nossa sede mas a ideia de nós querermos algo um pouco maior que aquilo que nós temos não é maior mas algo mais que possa oferecer melhores condições nós queríamos nós queríamos poder ter a nossa equipa com as condições que nós gostávamos de oferecer à nossa equipa as deslocações ao Pinheiro ao pavilhão do Pinheiro agradecemos ao município também por nos dar a oportunidade de poder treinar sem custos que é pronto uma mais-valia mas queremos estar mais perto mais em casa e é também um pouco em jeito de primeira mão mas vai fazer parte da nossa intenção muito brevemente formalizar esta iniciativa que é nós queremos eventualmente se possível realizar aqui algum tipo de obras para fazer uma ou uma cobertura ou algo do género na parte do ring eu gostava de perceber também se a parte do efeito se isso será será uma uma possibilidade nós irmos para esse campo e uma terceira pergunta era relativa também ao cenamento a gente já o pode fazer e nós gostávamos de o fazer mas temos também aqui uma situação com acaso que é sabedor do presidente que acho que era isso que estava a dizer que eu já sabia que eu lhe ia perguntar e era para saber se pronto se realmente quando é que nós podemos realizar as obras com a ajuda da da Câmara Municipal ou o que é que nós devemos fazer neste momento para que possamos dar prosseguimento ao processo de pronto de alteração desse projeto muito obrigado obrigado mais uma questão não havendo eu vou procurar responder aqui ao Gonçalo e começo pelo fim a questão do saneamento eu sei o que é aliás o o João já me falou disso umas duas vezes o processo está a decorrer na Câmara Municipal e obviamente que nós iremos encontrar uma solução para resolver isso para quem não conhece a saída do saneamento está num local diferente da caixa que foi colocada para servir o saneamento da IPSS e por isso tem que se fazer ali algumas obras nesse sentido e portanto nós obviamente estamos atentos a isso e vamos colaborar no sentido de resolver o problema porque ele tem que ser resolvido não faz sentido nenhum uma instituição daquelas que produz o que há de produzir em termos de saneamento porque é normal que assim seja que não o façamos e que não ajudemos a resolver o problema o espaço exterior em relação aqui ao jardim infantil estamos falando do jardim infantil é verdade que o edifício não foi inicialmente previsto para esse fim digamos assim hoje falo e bem porque eu acho que tem boas condições interiores mas é uma questão que eu acho que nós podemos analisar porque se há essa necessidade se há essa intenção e se há felizmente há aqui uma comunidade jovem apreciável e assinalável e eu quero também dizer que fico muito satisfeito por isso aqui no Cercal se há condições para podermos procurar melhorar é uma questão de falarmos tentar saber o que é que se pode fazer qual é o espaço que há disponível também não sei se haverá ou não para tentarmos ver o que é que podemos melhorar porque obviamente estamos sempre disponíveis para analisar essa situação eu sinceramente não estou agora a visualizar embora seja aqui atrás não estou a visualizar o espaço onde é que isso possa ser feito mas parece-me que haverá condições se existirem essas condições de termos físicos para podermos melhorar esse espaço em relação a terceira a terceira questão ou foi a segunda mas que agora é a terceira na minha resposta a cobertura do ringue é uma situação que teremos que analisar porque antes de podermos fazer alguma coisa temos que perceber se em termos de PDM em termos de em termos de construção é ou não possível de fazer alguma coisa porque e todos nós sabemos que toda esta zona está muito densa já em termos de construção em termos de impermeabilização e por isso antes de avançarmos para alguma coisa a primeira coisa que temos que verificar é se é ou não possível em termos urbanísticos construir ali alguma coisa porque nós não podemos exigir só aos particulares que cumpram com o PDM temos que também nós dar o exemplo e as associações e portanto essa é a primeira questão que temos que verificar sem ela não podemos e o PDM o próximo PDM vai ser muito mais permissivo em termos de impermeabilização em termos de áreas de construção em relação ao atual portanto pode também aqui ajudar a resolver eventualmente o problema mas antes de tomarmos alguma decisão antes de vermos temos que ver quando o novo PDM estiver aprovado o que é que efetivamente ali se pode fazer se é que se pode fazer alguma coisa e por isso obviamente que aí estamos disponíveis para convosco analisar essa situação depois vermos qual será a melhor solução porque eu próprio sei e reconheço e acompanho que o Cercal tem aqui alguma tradição em termos de futsal e fico também feliz e felicito-os também por isso por ter este ano retomado mais uma vez essa tradição que tinha sido interrompida nos dois ou no último ano num ano durante um ano e portanto fico também satisfeito por isso e obviamente que felicito-os também por isso e isso obviamente vamos ver depois o que é que se pode fazer também em relação a isso está bem só desculpe só acrescentar ou dar só um bocadinho só um bocadinho só um bocadinho eu estive ali com ele portanto aquele espaço vai ser já está na nossa ideia fazer isso só estamos a aguardar que sim sim a cobertura a cobertura do do parque infantil sim mas mas há portanto eu posso acrescentar portanto o senhor presidente certamente não não tem conhecimento mas no mandato anterior eu tive acesso a isso há um um projeto ou um rascunho na câmara para essa cobertura só que depois só que depois como avançámos com as obras para a escola ficou este para trás portanto a ideia foi na altura eu valia aquela opção como é que é e optámos para ir para a escola para lá e este caiu portanto este ficou pode ser recuperado ok não sei sim sim tem um estudo há um estudo feito para isso e há um projeto não sei se está concluído mas que o rascunho a ideia e já veio até tivemos conhecimento dele e seguimos só que na altura depois houve aquela opção escola ou aqui e nós optámos pela escola muito bem o meu nome é Paula Filipe sou moro aqui no Cercal e a minha questão é por causa daquele espaço de Oliveiras que existe na Rua dos Moinhos entre a Rua dos Moinhos e a Rua da Junqueira aquilo é está assim um bocadinho mal apresentado eu gostava de saber se tem alguma opinião para aquele espaço ou se tem alguma ideia para aquilo ser mais bem aproveitado o lixo lá para fora lá é que é o depósito do lixo da Câmara eu não sou contra ter o contentor do lixo do lixo do lixo pronto em frente à minha casa que até me dá jeito que é só atravessar a rua e já estou coisas de construção detalhes partidos e não sei o que mais é ali que é o depósito da lixaria de outra calma será? nós gostávamos de saber se tem alguma outra coisa é nas falhas de água eu lá em cima no Rua do Ateiro que é onde eu moro noto muitas falhas de água há muitos cortes de água de vez em quando eu às vezes até sou um bocadinho mal educada com os senhores de água porque chega a casa às sete da noite e a água só me vem às duas da manhã quer dizer se preciso de água para alguma coisa para tomar banho ou para alguma coisa não tenho como me desarrascar a não ser que tenha vidros de água e eu gostava de saber qual é a solução que me tem para isso ok muito obrigado mais questões? aqui é o Filipe 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 está aqui a Ana Alexandre ainda se faz favor? portanto só uma sugestão relativamente à parte dos eletrodomésticos e a outra ou portanto os colchões que referiu mobiliários etc eu acho que seria útil a Câmara fazer uma não sei enviar um flyer não sou muito de opinião mas pronto será a forma mais fácil de aceder a informação e divulgar o número para o qual se pode ligar isto é uma sugestão da minha parte outra situação portanto aquilo que se verifica aqui nas aldeias é muitas vezes relativamente à parte dos animais haver animais abandonados e eu gostaria de saber portanto qual é que é a política da Câmara relativamente à recolha de animais abandonados que existem e à esterilização e pronto era só ok obrigado mais alguma questão não então íamos procurar falar aqui de duas situações uma da dona Paula Filipe não sei se o Virgílio em relação àquela parte que falou eu não conheço aí posso acrescentar que portanto em tempo e se reparar tem vindo a diminuir a calçada a junta tem se identificado e no passado foi lá depositado mas sempre que agora está a ser preciso algum material está-se a tirar lá e não se está lá a voltar a pôr e se reparar pronto pronto isso está pouco a pouco pronto pouco a pouco estamos a tentar melhorar o trabalho que vai estar está já está a construção mas portanto é um material que lá está que a junta conforme precisa de um arranjo de calçada sabe que está lá vai levantando vai levantando e não deixa nem põe lá para o baixo isso pelo que eu percebo e sei que conhecei eu não conheço sinceramente não sei onde é mas pelo que eu estou a perceber da conversa e daquilo que sou presenciado aqui disse agora que aos poucos está-se a retirar aquilo que lá está que era efetivamente pelo que eu estou agora a perceber um depósito como dizem bem que não faz sentido nenhum existir aqui no centro do cercal ainda por cima ao pé de casas mas que aos poucos e dentro das possibilidades vai ser reduzido e portanto eu espero que nos próximos tempos isso fique e que o local fique um aspecto diferente daquilo que tem hoje obviamente se a ajuda de fregues ia precisar também de alguma ajuda da nossa parte obviamente também estamos cá para colaborar com eles para resolver posso dar uma opinião só por favor aqui há uns tempos eu ainda não fui há muito tempo foi agora relativamente no final do verão fui a um parque de diversão cá do Conselho e gostei muito de ver aquele parque era um parque bonito tinha é assim o espaço que lá está não dá para para metar daquilo que estava nesse parque mas estava o parque relevado tinha espaços de areia para as crianças brincarem baloiços para as crianças brincarem inclusivamente eu também brinquei tem os espaços de manutenção de ginástica pronto eu fiquei assim com uma ideia e porque não aplicar pelo menos um pequenino espaço é uma sugestão que fique obrigado por isso obrigado em relação aos cortes de água como sabe a água é um serviço que nós temos concessionado a uma empresa que é a BiWater e por isso ela é que terá que responder a isso agora o que nós podemos e eu vou fazer isso é tentar questionar o que é que se passa só tem que me dizer qual é o nome da rua é a rua do Oteiro a rua do Oteiro a rua do Oteiro a rua dos Muitos a rua dos Muitos a rua dos Muitos muito bem portanto diz que tem muitos cortes não é? exatamente há muitos cortes muito bem muito bem na Alexandrina em relação aos monos agradeço-os estão é uma preocupação que temos como disse há pouco nós temos divulgado isso diversas vezes através das redes sociais através dos nossos do nosso jornal podemos procurar arranjar uma forma de melhorar essa comunicação mas eu acho que mais importante do que isso tudo é nós próprios alertarmos os nossos amigos os nossos conhecidos de que este serviço efetivamente existe para tentarmos melhorar o ok portanto e por isso é que é importante estarmos nestes encontros porque esclarecemos algumas dúvidas que efetivamente temos e portanto é um problema eu quando vejo todos os fins de semana ainda hoje de manhã disse lá a minha secretária para recolher um colchão que estava que estava em Orem neste caso era em Orem porque passei por lá durante este fim de semana e vi e portanto todos os fins de semana todas as semanas há eu vejo isso e tenho sempre a preocupação de dizer aos nossos serviços para recolher e para passarem para recolher mas esse serviço é feito gratuito nós podemos fazê-lo de uma forma gratuita Sim, desculpe no tempo que o doutor David Cadeiro existia portanto uma informação dizendo todas as sextas-feiras às sextas-feiras do mês havia uma recolha que a gente dizia se deixava eletrográsticos etc e funcionava as pessoas deixavam e portanto havia Agora é do género mas pode ser marcado e nós como disse um dia passamos em relação aos animais abandonados é um problema complicado muito complicado mesmo nós temos nós temos a nossa brigada se nos comunicarem que há animais ou cães ou gatos abandonados em determinado local nós procuramos recolhê-los dentro das nossas condições e também não temos muita gente de pró-efeito mas temos o que é que nós fizemos em relação a este assunto nós aderimos a um canilo intermunicipal que se situa em Proença Nova e o que nós fazemos neste momento é recolher os animais recolhemos os animais e quando temos e o nosso canilo também não tem as melhores condições sou o próprio a reconhecer nós temos um projeto feito um projeto feito e aprovado para poder lançar o concurso esperamos nós que durante o próximo ano para ter um canilo novo junto ao Estadeiro Municipal no Pinheiro e poderemos ter um canilo com condições diferentes daquelas que temos hoje eu sou o primeiro a reconhecer que hoje não temos as melhores condições e por isso temos um projeto e estamos a trabalhar no projeto mas dizia o que nós falamos neste momento é recolhemos os animais quando temos uma quantidade de animais transferimos esses animais para um canilo intermunicipal que existe em Provenção Nova e por isso foi essa a decisão que nós tomámos já durante este executivo porque entendemos que é aquela que neste momento e perante a lei que existe que melhor defende os nossos interesses agora continuamos a recolher fazemos isso mas entendemos que essa esterilização que falou não faz sentido porque nós apenas neste momento recolhemos e depois os transferimos para lá essa esterilização é feita em Provenção Nova depois no tal canilo intermunicipal que existe e portanto é isto mas portanto nós não estaremos portanto dessa parte não estaremos portanto a matar no início do momento que os animais que estavam por portanto que estavam por se ocorrer ou se adotados portanto estamos a sustentar não mas a partir do momento que nós os recolhemos eles depois são esterilizados não são é aqui eu sei que a maior parte das pessoas eu sei que a maior parte das pessoas portanto não está interessada eu sou das pessoas que tenho imensos animais abandonados mas portanto muitos animais abandonados e portanto mas era necessário haver um processo de esterilização nem que fosse campanhas portanto uma vez por ano de forma quem não tivesse um animal e quisesse esterilizar e haver um preço simbólico cães ou gatos para portanto que eles não se reproduzissem Ok obrigado não havendo mais questões resta-me agradecer a todos a vossa presença dizer que foi um prazer enorme estar aqui convosco dizer-vos que é para nós uma obrigação estar convosco não apenas de 4 em 4 anos quando é para pedir votos mas ao longo dos 4 anos porque nós fomos eleitos por vocês estamos ao vosso serviço para procurar arranjar as melhores soluções para os problemas que estão identificados e que procuramos dia após dia resolver agradecer também a ajuda de freguesia a disponibilidade e pode encerrar se assim entender e para encerrar eu convido todos a participar num lanche ou aconchegar do estômago mais propriamente dito ali ao lado portanto e obrigado por terem vindo e obrigado mais uma vez para o Sr. Presidente nos ter visitado Obrigado Muito obrigado Obrigada 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 E aí